E hoje é sexta-feira, o nosso último programa antes do dia das mães e eu já quero aproveitar o embalo para mandar um abraço muito apertado, mesmo que virtual, a todas as mães, né? As avós também, que são mães duas vezes, as mães que estão perto, que estão longe. Quero mandar um beijo para minha mãe, que eu não sei se ela está vendo, mas mãe, beijo! E é isso aí, gente, somos mães, somos maravilhosas, só a gente sabe como é a correria, né? Do dia a dia, para quem tem filho pequeno, para quem tem filho grande, enfim. Um feliz dia das mães para você, um feliz dia das mães para a gente, que a gente aproveite aí. Quem está perto dos filhos, abraça bastante, quem está longe, daqui a pouco a gente fica pertinho deles, né? E ontem, a gente pediu aqui no Vermais, para vocês mandarem fotos, então, com as suas mães, para a gente fazer uma singela homenagem. Quem mandou as fotos até ontem à noite, conseguiu, então, fazer essa homenagem. Quem não mandou, gente, é muito corrido, não deu tempo, mas, então, vamos dar uma olhadinha aí em quem resolveu homenagear a sua mamãe aqui no Vermais. Na foto, a filha Roseli, abraçada com a sua mãe, a Dona Maria. A filha Jane, ao lado da mãe, a Gema. Esta é a homenagem dos filhos Isaac, Sofia e Estefani, para a mãe Adre. A filha Eliana, junto com a sua mãe, Marlene. Olha que sorriso lindo, da filha Franciele e da mãe Zelinde. Na foto, a Oneide com a mãezinha Lúcia, de 89 anos. A homenagem da Elisandra para a mãe Rose. A mãe Giovanni recebeu a homenagem dos filhos Guilherme e Brenda. E na foto, temos a filha Giovanna com a mãe Jones. É isso, muito obrigada para você que mandou a foto aí da sua mamãe. E fiquem ligados nos próximos, com o horário que a gente pede. E aí